Como anunciar para a demanda reprimida dentro do Google Ads? Se você quer começar a anunciar no Google Ads como afiliado de plataformas como Hotmart, Monetize, Eduz, entre tantas outras que tem no mercado, é muito importante que você siga esse passo a passo, esse checklist que eu vou deixar aqui para você nesse vídeo, para que você não perca dinheiro lá no final dos seus anúncios. Lembrando que todo esse conteúdo que eu vou deixar aqui para você, ele não é entregue nem mesmo em muitos cursos pagos aí do mercado. Geralmente no mercado você vê cursos que as pessoas ensinam você ali a fazer tráfego para fundo de funil, que seria o nome do produto. Mas isso até funcionava há uns anos atrás. Essas pessoas que estavam vendendo o curso para você hoje, elas faziam isso há uns, dois anos atrás. Porque você não tinha essa demanda tão grande de afiliados fazendo. Os produtores, a maioria, não deixa mais que você faça isso, você provavelmente vai perder a sua afiliação. O clique sai muito caro e você não tem como escalar essa campanha. Você não tem como vender mais. Você vai ter que fazer dezenas de campanhas para dezenas de produtos diferentes, o que vai ser difícil porque os produtos mais profissionais, os produtos que mais vendem, os produtos mais buscados, com certeza os produtores não deixam mais você fazer isso. Então é meio que perda de tempo você ficar fazendo isso. Isso não vai se levar muito longe. Mas existe uma outra demanda dentro do Google Ads, que é o público, que é conhecido como demanda reprimida. São pessoas que querem, que têm consciência de um problema, elas sabem que precisam comprar algo ou contratar algum serviço para resolver esse problema, mas ainda não sentindo por qual produto ou serviço elas vão comprar ou contratar. E é sobre esse público que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá certo? Como você pode explorar melhor esse público. E vou te mostrar aqui, vou te mostrar toda a estrutura que você precisa montar, tudo o que você precisa fazer para explorar melhor e ter lucro utilizando esse público. Bom, se você não me conhece, meu nome é Marcelo Benatti, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu falo aqui sobre marketing digital, marketing de afiliados. Eu já vivo desse mercado basicamente desde 2016, exclusivamente como afiliado, com gerando tráfego orgânico e tráfego pago. Certo? E nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouquinho mais sobre essa experiência. O que eu faço e o que eu aconselho que você possa fazer. Lembrando que, como eu já falei, esse conteúdo não é entregue em muitos cursos pagos. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final. A única coisa que eu peço para você é que você deixe um like aqui nesse vídeo. Se puder compartilhar, compartilhe. Deixe um oi aqui embaixo ou uma dúvida que você tenha no final do vídeo. Deixe um oi ou alguma dúvida que você tiver aqui embaixo nos comentários para dar uma relevância maior para o vídeo. Uma forma de agradecer pelo vídeo que eu estou te fazendo aqui. Tá certo? Então, vamos agora para o conteúdo. Bom, para você começar a explorar o público, o que é chamado de demanda reprimida, você precisa primeiro entender o que é essa demanda reprimida. Como a gente falou, são pessoas que têm uma consciência de problema e têm consciência de que precisam comprar algo ou contratar algo para resolver esse problema. Eu vou usar aqui como exemplo o nicho de confeitaria, porque confeitaria é um nicho que eu vendo bastante desde 2016 e é um produto que você vê, se você entrar nas plataformas como uma Hotmart, por exemplo, você vai ver que lá entre os mais vendidos tem pelo menos 10 a 15% dos produtos, ou mais, são do nicho de confeitaria. Então, eu vou utilizar esse nicho aqui nesse exemplo. Não estou falando para você fazer desse nicho, mas você precisa entender o conceito para você poder aplicar a outros nichos, por exemplo, nicho de estética também. Isso é muito forte. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer para começar a anunciar dentro do Google Ads? É ter a sua própria estrutura. Não adianta você começar a anunciar sem montar a sua estrutura antes. Lembrando que se você não sabe montar a sua estrutura, tem um vídeo aqui abaixo, que eu deixei um link aqui abaixo no canal, onde eu ensino passo a passo como você contratar uma hospedagem, instalar o seu site, criar o seu site rapidinho, instalar o plugin Elementor e criar a sua página de vendas, criar suas páginas de pré-sell. Está certo? Então, depois do vídeo, você dê uma acessada aqui nos comentários ou no card aqui em cima que eu vou deixar e você vai poder assistir esse vídeo. Por que você deve montar a sua estrutura? Porque o seu anúncio no Google vai ficar mais otimizado, vai ficar mais barato, a sua concorrência no leilão vai ser menos acirrada. Por quê? Porque o Google não mostra dois domínios no mesmo grupo de anúncios ali. Quando você faz uma busca no Google, ele tem ali quatro anúncios no topo. Daqueles quatro anúncios, ele nunca vai botar o mesmo site. Ele sempre vai colocar sites diferentes. E para o Google, o que conta, não é o seu link do Hotmart de afiliado. O que conta é o link final, é o URL final, que é o URL do produto. Então, você vai lá, coloca o seu link de afiliado lá, o Google vai até vincular, mas sempre quem vai ganhar é o produtor. Por quê? Ele vai estar com o... Primeiro que você vai ter o problema que diversos afiliados vão estar fazendo alguma coisa. Dezenas, centenas ou até milhares de afiliados vão estar fazendo a mesma coisa que você faz. E segundo, o produtor sempre vai vencer o leilão. Porque o domínio é dele, ele está no principal. Então, esse é o primeiro motivo para você ter a sua própria estrutura. O segundo motivo da sua própria estrutura é você poder taguear melhor o seu público, para você poder criar públicos de remate. Tanto no Facebook Ads como no Google Ads. Eu vou te explicar como você pode fazer isso. Como eu faço é uma coisa que você pode fazer também se você quiser, né? Nem tudo que eu estou falando aqui é verdade absoluta. É uma forma que eu aprendi ao longo desses anos com diversos cursos que eu fiz. Mas você pode fazer da forma que você quiser. Você montou a sua estrutura, criou o seu site, colocou a sua página de vendas. O que eu faço? Eu coloco dois pixels do Facebook dentro desse site. E por que eu coloco dois pixels? E eu aconselho que você coloque dois pixels. Porque todo o tráfego que você for gerando com o Google Ads, por exemplo, dentro do nicho de confeitaria, nós temos os produtos de confeitaria que tem as pessoas que vão lá e buscam, né? Por um produto específico, como curso de brigadeiro gourmet. É uma coisa muito buscada. Curso de bolo de pote. Curso de bolo decorado. Então, as pessoas buscam muito por isso. Todos esses produtos específicos dentro da confeitaria. Mas todos esses produtos, eles estão dentro de um único nicho maior, que é o nicho de confeitaria. Então, o que eu faço? Eu pego um pixel e eu coloco para o nicho de confeitaria. Um pixel do nicho. Onde eu vou alimentando toda... Eu vou alimentando... Page Views, NetRate, Reca... Todas essas informações, o Facebook vai registrando dentro desse pixel total. E eu pego um pixel do nicho. Então, eu vou criar, por exemplo, duas páginas. Uma para vender um curso de brigadeiro gourmet e outra para vender um curso de bolo de pote. Esses dois produtos estão dentro do nicho de confeitaria, certo? Então, eu coloco o pixel de confeitaria, o pixel principal. Do nicho, dentro das duas páginas. E em cada página, eu coloco um pixel diferente do produto. Então, eu pego um pixel do bolo de pote e um pixel de brigadeiro gourmet. Então, entenda. As duas páginas estão com o pixel de nicho. Então, as duas páginas vão estar alimentando esse pixel. Alimentando a inteligência do pixel do nicho de confeitaria. Já os produtos... Então, eu posso fazer remarketing específico para pessoas que quiserem se interessarem só pelo produto brigadeiro gourmet. E remarketing específico para o público de bolo de pote. E eu posso utilizar toda a inteligência que o pixel gera com o pixel do nicho, o nicho de confeitaria. Eu posso utilizar isso para fazer um remarketing. Posso utilizar para fazer lookalikes. Posso vender outros produtos. Porque eu sei que a pessoa que se interessa por um bolo de pote, um curso de brigadeiro gourmet, ela pode também se interessar por um... Ela tem o potencial de se interessar por um curso de bolo decorado, por exemplo. Tá entendendo como é que funciona? Então, você vai estar alimentando os seus pixels do Facebook com um tráfego mais qualificado. Porque são pessoas que realmente estão buscando por aquilo que você está vendendo. Por mais que elas não estejam interessadas no seu produto em si, você vai poder fazer um remarketing para elas depois dentro do Facebook. E fica muito mais barato você fazer um remarketing com um público muito menor. Você vai investir um valor muito menor e você vai ter um público muito mais aquecido. Um público que já está ali focado. Você sabe que aquelas pessoas estão procurando por aquele produto. Elas só não decidiram ainda tomar a atitude de comprar. E muitos produtos desses você também tem uma página de desconto. Por exemplo, o curso é R$97, mas se você fizer uma página de remarketing, você pode fazer por R$47, não sei. Tem diversos produtos assim que você pode olhar no Hotmart. Então, você vai e faz um remarketing. A pessoa buscar o curso de brigadeiro gourmet. Ela acessou o seu site através do Google, não comprou. Você joga automaticamente. Quando ela entrar no Facebook, já tem um anúncio seu lá para ela fazer o remarketing. Já com um desconto. Você acessou o nosso site e não comprou. Tome aqui mais 30% de desconto para comprar agora. Estou dando um exemplo. Você precisa ver o que o produtor produziu lá para você fazer isso. Então, ficou entendido aqui? Você vai colocar nos seus sites. Nas suas páginas, você vai colocar todo o nicho. Você vai colocar o seu pixel de nicho e seus pixels de produtos separados em cada página separada. Dentro da parte da estrutura própria, do vídeo de estrutura própria, eu ensino como você configurar esses pixels certinho dentro das páginas, dentro do seu WordPress, sem muito trabalho. Está certo? Uma coisa bem simples. Outra coisa que você precisa fazer é instalar a sua tag de acompanhamento do Google Analytics. Por que instalar a sua tag de acompanhamento do Analytics? Porque dentro do Analytics você tem todo o comportamento que as pessoas têm ao tempo. Você consegue apagiar todo o comportamento que a pessoa tem a partir do momento que ela entra em seu site. Você consegue acompanhar os passos. Você consegue ver de onde veio essa pessoa. Você consegue ver se ela tem filho ou se não tem. Você consegue ver quanto tempo ela demorou em seu site. Você consegue ter todas essas informações. Quanto tempo do vídeo ela assistiu. Você consegue ter muito mais informações se você utilizar o Google Analytics. E a partir do Google Analytics você pode criar os seus públicos de remarketing. Você pega todos os visitantes do site todo. Você pode fazer a mesma coisa que você fez no Facebook. Você pode fazer dentro do Google Analytics também. Você pega todos os visitantes do site, do nicho completo. Você vai botar uma tag completa. E você pode pegar todos os visitantes de páginas específicas. Das pessoas que só visitaram a página de brigadeiro gourmet. Das pessoas que só visitaram a página de bolo de pote. E assim por diante. E você pode fazer remarketing tanto na rede de display, quanto na rede de pesquisa, como no YouTube. Enfim, todas as plataformas de anúncio que o Google oferece. Você pode ir lá criar públicos e utilizar esse público depois para fazer remarketing. É uma outra forma de você aumentar a autoridade do seu produto. E você só pode fazer isso tendo a sua estrutura própria. Você nunca, nunca, em nenhuma plataforma de anúncio, aconselha que você vá lá e utilize o link do Hotmart. Por mais que tenha vídeos aí, as galera vêm ensinando você a fazer isso, nunca faça isso, cara. E o terceiro motivo, e a terceira opção que você tem para trabalhar dentro da sua estrutura é você criar artigos dentro do seu nicho. Voltando ao nicho de confeitaria. Eu tenho um blog de confeitaria que eu criei esse blog em 2016. E eu nem criei esse blog para vender produtos. Eu criei ele com a intenção de fazer uma PBN, porque ele era um domínio que tinha bastante backlink. Era um domínio que eu comprei ele inspirado de uma empresa, que foi uma fábrica de doces. Enfim, eu achei esse domínio na internet e acabei comprando ele na época com a intenção de fazer uma PBN. Se você não sabe o que é PBN, domínio inspirado, esse tipo de coisa, tem algum vídeo também que eu vou deixar na descrição para você entender melhor um pouco desse universo. Já estou falando aqui de SEO, não estou mais falando de tráfego pago. Ok? Mas é uma coisa que você pode fazer também dentro da sua estrutura. Por isso que é interessante você montar o seu site. E eu comprei esse domínio com a intenção de fazer uma PBN. E aí, o que aconteceu? O Google começou a indexar esse domínio sem eu fazer nada por isso. Ele simplesmente começou a jogar os artigos na primeira página. Eles estão lá até hoje. Esse site me gera, em média, mil reais por mês. Sem eu fazer absolutamente nada. Já tem mais de dois anos que eu não publico um artigo nele. E ele continua lá. Todos os produtos que estão lá, todos os artigos, eles estão aparecendo na primeira página. Todos os dias, basicamente, eles geram vendas de 100, 50, 150 reais por dia. Certo? Então, é muito interessante você fazer. Logo, eu não estou falando para você fazer no nicho de confeitaria. Qualquer nicho que você faça, é interessante você fazer artigos. Você pega uns 30 minutos do seu dia que você não tem nada para fazer. E vai lá, cria um artigo. Pesquisa a palavra-chave. Cria um artigo. E aí, você vai trabalhar as palavras-chave de topo de funil. Que são aquelas pessoas... Lembra que eu falei no começo do vídeo? As pessoas que... Como fazer o bolo de chocolate, decorado. Você vai pegar palavras-chave extensas, palavras-chave grandes. E vai criar conteúdo para essas palavras-chave. E pronto. Você publica lá o seu conteúdo. E se o Google indexar, ótimo. Quem sabe ele indexa o seu conteúdo. Você vai utilizando as estratégias de SEO, tudo certinho. E você vai enriquecer o seu site. Você vai também colocar o seu pixel de confeitaria. É o que eu faço com esse nicho. Você vai pegar o seu pixel de confeitaria. E todas essas pessoas que chegaram ao seu site por Google Ads e por Google Orgânico. Você vai jogar dentro do seu pixel de confeitaria. E aí, o que você pode fazer depois que esse pixel estiver bem alimentado? Você vai ter milhares de pessoas lá. Você pode criar públicos look-alike das pessoas que acessaram o seu site. Seja por Facebook, seja por Google, seja por Orgânico. Todas essas pessoas vão estar lá para guiadas dentro do Google e dentro do Facebook. E você vai poder fazer públicos semelhantes. Públicos de look-alike dentro do Facebook. E anunciar para essas pessoas. Certo? Você vai ter públicos muito mais qualificados. Eu acho que o público que vem desse formato da rede de pesquisa. Ele é bem mais qualificado do que o público que você gera através do Facebook. Por mais que o Facebook, ele utilize mais rápido o pixel. Você vai ter um público muito mais qualificado. Porque são pessoas que realmente estão interessadas. Elas estão buscando por algo dentro do Google. E elas não são pessoas que viram o seu anúncio ali no Facebook e clicaram por curiosidade. Porque acharam a imagem bonita, mas não tem a mínima intenção de comprar nada. Já no Google não. As pessoas já têm intenção. Elas já sabem o que querem comprar. E aí você vai pegar esse público, taguear tanto no Google Analytics, no Google, no Facebook e fazer o seu remarketing depois. Está certo? Bom, espero que tenham entendido. Eu vou fazer aqui um checklist rápido para você entender melhor o que você vai fazer. Você vai escolher um nicho dentro da plataforma de afiliados. Vai montar a sua estrutura dentro desse nicho. Dentro desse nicho você pode fazer páginas para diversos produtos. Dentro do seu site você vai fazer páginas para diversos produtos dentro desse mesmo nicho. Você vai colocar um pixel no Facebook para o nicho, para todo o nicho, que vai englobar todas as visitantes do site. E você vai colocar um outro pixel para cada produto específico que você divulgar dentro do Google Analytics. Então você não vai utilizar palavras fundo de funil como o nome do produto. Você vai utilizar palavras meio de funil, que é o que é conhecido no mercado como demanda reprimida. São pessoas, como eu falei, elas querem, elas sabem o que ela quer e precisa comprar um curso de confeitaria porque aquilo vai fazer benefícios para ela. Ela só não decidiu ainda qual o curso que ela quer comprar. Então é aí que você vai trabalhar com esse período que você vai trabalhar. Eu não vou falar aqui detalhes, não vou entrar em detalhes sobre a campanha do Facebook do Google Ads, com questão de palavras-chave, porque isso eu já falo em outro vídeo que eu deixei aqui na descrição para você também poder acessar e entender melhor como é que você faz o anúncio. Nesse vídeo a minha intenção é falar sobre a demanda reprimida, sobre essas pessoas que querem um produto, mas ainda decidiram qual o produto que elas querem. Então voltando ao checklist. Criar a sua própria estrutura, registrar um pixel no Facebook para o nicho, registrar um pixel para cada produto, colocar a tag de acompanhamento do Google Analytics para criar seus públicos de remarketing dentro do Google e poder fazer remarketing na rede de display, rede de pesquisa, YouTube, enfim. Se você tiver material para fazer no YouTube, como vídeos, você pode fazer também no YouTube. E é isso. Espero que tenha ficado bem claro aqui para você como é que você pode explorar melhor esse bicho. Dê uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar alguns vídeos. Esses vídeos que eu citei ao longo do vídeo, eu vou deixar todos aqui na descrição, mas eu vou deixar outros vídeos também interessantes para você assistir, que vão complementar esse conteúdo aqui, tá certo? Se você curtiu o vídeo, dê um like aí. Se você não deu ainda no começo do vídeo, dê agora. E você se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. Valeu, tamo junto e até a próxima.